BATUCA Música e dançarinos são grandes amigos Que desde criança sabem se virar Tocando e desce Música e dançarinos, meninas e meninos Com seus instrumentos que fazem dançar Da lá e pra cá Xingando Põe uma pipa no ar Quem vai com ela dançar? Pula pra frente Pula pra trás Rebola a bola Tato, bolinha Uma formiga Uma aranha Ana, aranha Vamos no chão! Sem as mãos Sem os pés Opa! 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 Batuca, bate, bate, faz a patucada Cada vez que bate, bate sem parar Patuca o tambor Patuca! Quem se mexe, dança, dança Cada vez seu passo ganha mais espaço Quando sai do chão Dançando no ar Dançando Música e dançarinos São grandes amigos Que desde criança sabem se virar Tocando o que der Tocando Música e dançarinos Minas e meninos Com seus instrumentos que fazem dançar Para lá e pra cá Para lá e pra cá Xingando Olha uma perna no ar Quem vai com ela dançar? Pula pra frente Pula pra trás Rebola a bola Cato, bolinha, uma formiga Uma aranha, banda aranha Pupu no chão Sem as mãos Sem os pés Sem as mãos